Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Então geralmente eu jogo um pouco pra vocês verem como é que realmente vai rodar, vai ter uma base, como é que vai rodar aí no seu PC, beleza? Então esses tópicos aí pra vocês é uma inovação do que você vê por aí na internet. Você pode ver, procurar top e melhores jogos FPS, o cara grava um trailer, cara, grava um trailer do jogo lá, né, e posta, tá ligado? O cara tem até preguiça de gravar, velho. Então aqui esse tópico que eu trago pra vocês é realmente mostrando a gameplay a fundo pra vocês verem como é que o jogo roda, tal, pra vocês terem uma ideia aí mais ou menos. E tudo monitorando perfeitamente, né, mas o AfterBunner ali, a quantidade de memória sendo usada, o nome do processador, a V-Rand, então, o HD ali que é compartilhada com a memória, a RAM do seu PC, o DirectX, o Frame Time, tudo perfeitinho ali, galera, beleza? Bom, galera, Black Ops 1 fica a indicação do primeiro jogo dessa lista, é um jogo incrível, muito bom mesmo. Quem pode deixar o like e verificar a descrição, sininho ativado, e pra você que é novo, chegou agora, se assistir e gostar do vídeo, que já deixar o like, agradeço bastante, ou deslike, comente, porque se deu deslike, se não gostou de alguma coisa, dê sua crítica construtiva aí, que eu estarei, eu sempre leio os comentários de vocês pra cada vez trazer o conteúdo melhor, né? Esse conteúdo trazendo justamente porque vocês, vocês comentaram aí, né, falou, Cadu, tá, traz um, tá, stop, traz dois, três jogos, mas traz a gameplay mostrando, pra galera ver como é que roda no PC e tal e etc. Então, a ideia é essa daí, galera. O segundo jogo é uma surpresa, vai ser muito bom mesmo, então assista aí, que vocês vão gostar bastante, beleza? Então, vamos lá. Galera da estreia aí, salve pra galera da estreia, galera, que chegou na hora que o vídeo foi postado aí, um abraço aí pra vocês, beleza? Então, vamos lá, galera. Bom, galera, Black Ops 1, galera, é um jogo muito bom, cara, é um jogo que é muito bom mesmo. Só que é o seguinte, galera, esse jogo aqui, quando eu tinha Intel HD 4400, né, não sei se vocês lembram, tem, tem, acho que, dois ou três testes desse jogo na Intel HD 4400, isso mesmo. As Intel HD mais antigas tem um suporte melhor a esse jogo, entendeu? Então roda melhor. Não é porque a Intel HD é a U610 que vai rodar melhor. Tá tendo problema de compatibilidade de drive, mas tá rodando, tá rodando a cada um dos 30. Eu vou explicar várias coisas nesse teste, então é importante vocês assistirem pra entender o que eu queria dizer pra vocês. Mesmo colocando tudo no mínimo, dá pouca diferença. Eu vou mudar o gráfico, eu vou mudar tudo aqui pra vocês verem como é que fica direitinho. É um teste bem completo pra tirar bastante dúvida de vocês, beleza? Desculpa aí eu falando bastante no início aí. Aqui, galera, vocês podem ver, ó, tem hora que eu giro a câmera, tô aqui da baçona FPS, você vem olhando pro mato aqui, então é que você olha pro cenário lá, dá uma queda pra 30, na parte mais pesada, né? Fica oscilando bastante FPS, né? Eu acredito que é problema mais de drive, né? E esses jogos, galera, eu tô a arriscar que roda com 2GB, eu tô pra arriscar que roda, mas o teste tá feito com 4GB de RAM, tanto que no título vai estar 4GB de RAM, entendeu? Então tá aí, cara, Black Ops 1, vou jogar nesse gráfico que eu tô jogando aqui, depois vou colocar tudo no mínimo pra vocês terem uma ideia, você que tem PC com uma Intel HD 4000, 2000, não, 4000 já é certeza que roda esse jogo. Intel HD 4000 em diante, 4GB de RAM, roda esse jogo tranquilo, roda até melhor do que eu em Intel HD 4000, devido às proporções do drive lá, da compatibilidade do drive. Mas pra galera que tem Intel HD 2000, Intel HD 3000, sim, pra tirar mais dúvida aí, beleza? Vou colocar no mínimo, pra galera que tem Intel HD 4000, pra ver mais ou menos quantos FPS que dá pra você rodar no mínimo, beleza? Então vamos lá. Vamos jogar um pouco aí, nessa qualidade que tá, né? A única coisa que eu recomendo a vocês não ativar é a sombra, que a sombra faz a Intel HD 4000 perder bastante desempenho. Aqui, ao mesmo colocando o médio, ficou bom as peças, tá vendo? Ficou muito bom, velho. A gente tá ligado, tá ligado! Vamos ver que tá lisinho, cara. E o jogo é DirectX 9, então... A galera que tem Intel HD... Ah, esses dois jogos é DirectX 9 que eu vou trazer o vídeo pra vocês, hein? Então a galera que tem Intel HD que não tem DirectX 11, né? Que não tem DirectX 11, vai poder rodar esses dois jogos que eu vou trazer dessa lista pra vocês, beleza? É top dois jogos, mas são testes, realmente testes pra vocês verem... O game play no PC fraco, cara. Se eu tivesse procurando um vídeo top de jogos do PC fraco, e cheguei lá, é simplesmente o trailer dos jogos. Cara, nem pra... Pra gravar game play, né, velho? Sei lá, mano. E esses vídeos fazem tanto sucesso, parece que a galera... Igual o que tinha comentado no vídeo passado, a galera parece que gosta de ser enganado, cara. Não sei o que vocês arrumam. Ah, mas o vídeo cara tem muito dislike. Tem nada, não tem mais like que dislike, velho. Entendeu, velho? Então, é estranho, velho. Não sei o que passa na cabeça de vocês, velho. Eu, quando eu tinha PC fraco, eu achia canais de PC fraco, né? Eu gostava de ver o teste mesmo, a internet ter base, tá ligado? Eu vendo o teste ali, eu consegui ter uma base melhor. Essa parte aqui que é foda, mano. Vai vendo aí, galera. Certo! Olha a mão! Eu ganhei! Esse é o Black Ops, galera. Muito, muito bom. O target deve estar em frente. Roger, move dentro. Fique em posição. Olha que massa. Vai vendo agora, galera. Olha que louco. Segura aí, galera. E aí, que louco. Ixi, morreu. O Curi Maia deixou abaixar o gráfico pra vocês verem como é que roda no mínimo, no mínimo. Beleza? Pera aí. Bom, aqui pra mim, galera, como eu pensei com a Flap C, como o drive é muito recente, né? Não tá tão otimizado. O desintalio HD mais antigo, 14400, rodou esse jogo. Aqui é a 50 FPS, mais ou menos. Rodou liso, liso, liso. Entendeu? Aqui você pode olhar de 100 para 600, ó. A teoria fica oscilando. Olha que melhora. Agora dá uma subida. Ó. O desintalio HD mais antigo vai conseguir rodar melhor, entendeu? Agora dá uma oscilação do FPS subir mais, entendeu? Agora fica oscilando bastante. Eu acredito que o C3D fica em Intel HD mais nova, né? 610, né? Porque não tem cabimento, né? 4400, rodar bem melhor do que esse teste aqui, entendeu? Vocês podem olhar que tem teste aí da 4400 também nesse jogo aqui. Não sei se vocês sabem, né? Mas tem quase 600 testes feitos em Intel HD, né? Diretamente testes feitos em Intel HD. Né? Então tem que ter bastante teste aí. Então, isso aí seria o mínimo do jogo, galera. Não sei se eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar aqui de novo, porque eu não lembro se eu mostrei. Ah, é tudo o mínimo. 800x600. Beleza? Então, é isso aí. Qualquer dúvida sobre esse jogo que eu não tenha comentado aqui, pode ficar à vontade de perguntar aí que eu irei responder com o maior prazer vocês aí, beleza? Então, vamos pro nosso próximo jogo dessa lista. Bom, galera. O próximo jogo dessa lista é Fear 2, galera. É isso mesmo. Que jogão. Que nostalgia. Lembrando, galera, que essa lista também é pra galera que tem PC forte, médio, etc. É pra todo mundo. Eu fiquei na nostalgia tão grande que eu baixei esses dois jogos pra jogar no meu PC, cara. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu baixei os dois jogos pra jogar no meu PC. Cara, com uma saudade de jogar esse Fear 2, cara. Que campanha foda, mano. A campanha desse jogo aqui é muito foda, galera. Muito foda mesmo. Vale muito a pena mesmo. E... Nossa, que... Que susto, mano, que eu levei ali. Galera, o Fear 2 é um jogo... Esse aqui é até mais leve que o Black Ops, cara. Eu coloquei algumas coisas no médio ali, como eu já fiz agora. Parece que não deu tão bom, né? Eu vou esperar começar a gameplay ali pra gente ver ali, né? Já já eu mostro o grau pra vocês. Cara, é jogo pra qualquer tipo de PC, cara. São jogos... Essas listas... Essas listas... Essas listas desses jogos que eu tô postando pra vocês são tudo listas boas. São jogos bons. São jogos que eu seleciono com carinho pra vocês ali. São jogos merda, que você vai abrir e... Ah, nossa, mas que jogo ruim e tal. São jogos bem legais mesmo. São dois jogos que tá pra vocês curtir até zerar. Mesmo o Black Ops não tendo o multiplayer ali, o teste, a campanha do Black Ops é fantástica. É nostálgica, cara. É muito boa mesmo. E Fear 2, mano. Que jogo, mano. Que jogo foda. É... Pode pesquisar os reviews na Steam pra vocês verem, galera. Vocês vão entender muito bem o que eu tô querendo dizer pra vocês. E as jogos, cara, que... Tipo assim... Galera que tem THD mais antigo, vou dar melhor ainda. Aí, galera. Tá aí, Fear 2. Tá rodando bem. 30 FPS de campanha e tal. Tá rodando com as coisas no médio. O gráfico tá bonito, que vocês podem estar vendo aí. É um jogo que tem DirectX 9, rodas em THD 2000, rodas em THD 2000, rodas no Celeron, Intel Dual-Core, que tem Intel Dual-Core, que tem Intel HD, claro, né? Ah, aqui não dá pra ver o gráfico? Não dá? Ah, tem que botar no menu, cara. Sério mesmo? Ah, tem que botar no menu, galera. Tá com algumas coisas no médio, né? Deixei a filtragem de 16, textura no médio. Só. A sombra... Esse jogo tem como desabilitar a sombra. Então você desabilita a sombra aqui, mas só a escala, né? A sombra mesmo não tá. Você pode ver. A sombra, na verdade, é sombra tá, só que tira a escala da sombra aí, ó. É, aqui no caso, eu preciso mudar os botões depois. Eu gosto de deixar o... Ah lá, pra mirar, tem que apertar o Shift, né? Só que eu lembro que eu mudava esse botão que eu não joguei ele, né? Cada jogo aqui é um jogo de... De um terror, assim, mas não é aquele terror... É, na verdade, isso se leva um susto, assim. Mas é um jogo também um pouco frenético, muito legal, a história envolvente, né? É muito boa mesmo, cara. Muito boa mesmo. Eu nem lembro, cara, como é que joga. Vocês têm uma ideia. Nos lugares dentro, no dentro, vai rodar lá. 60 FPS, entendeu? Até com o farolzinho ligado. Ah, já fica como dica pra vocês, os Fieres antigos. Caso vocês quiserem rodar o Fier 1, galera, né? Que é bem mais leve aí. É, nem lembro quanto tempo que faz, cara. Nem lembro como é que joga. Vamos ver, como é que vai estar com o cara aqui. Ah, tem que pular aqui, ó. Mas, galera, amando esses jogos. Eu sei que vocês gostam muito de jogos de FPS, por isso que eu geralmente trago bastante top jogos de FPS, porque vocês recebem muito bem, né? Eles gostam bastante desse estilo de jogo. Mas deixa um comentário de dica de jogos que vocês quiserem ver no canal, galera. Deixa aí. Ah, galera, traz tal esse jogo, traz esse jogo, tal, tal. Entendeu? Traz esse jogo no top, seria bacana ver no canal, tal. Joguinho assim, DirectX 9. Porque todo mundo que tem pra ser fraco vai conseguir rodar. Porque geralmente jogos atuais, eles não vêm mais com DirectX 9. É tudo DirectX 11. Entendeu? Ninguém mais tá criando jogos baseados em DirectX 9. Então, você que tem sua Intel HD 2000, 3000 aí, não vai conseguir aí se divertir. Lembrando que tem umas Intel HD 3000 que tem suporte ao DirectX 11, né? Mas as 2000 todas são, infelizmente, são no máximo DirectX 10, né? Lembrando que tem tradução, não só não coloquei tradução no PC fraco, geralmente depois eu vou baixar no meu PC e pôr tradução. Então, muito bom, cara. Muito, muito, muito bom mesmo. E esses dois jogos que eu falei pra vocês que é bom, porque eu zerei os dois. Eu joguei, zerei e tal. Tô jogando um pouquinho aqui, mas eu já cheguei a jogar, entendeu? Então, eu tô falando aqui, a campanha do FIA 2 é muito boa. Olha as atividades sobrenaturales. Minhazinha bonitinha essa daí, né, galera? Não é bonitinha, não. Oh, me parece a Jill. Oh, Jill! Olha aqui, Jill. Jill! Jillzinha. Ah lá, aparece mesmo, galera. Não parece, lembra um pouco? As de as deus mais antigas. Lembra um pouquinho, cara. Não é igual, mas dá uma lembrada. Olha lá. A cidade lá, galera. Que louco. É, o jogo tem um gráfico bonito. Agora dá uma carefree. Mostrou todo cenário do mapa, hein? Contact. Get ready. Waste them! We need support his backup. Get your asses over there. Everybody's out there. We have a problem. I don't like problems. Where's our gunshot? I want those backup teams deployed. Pegar munição, né? On the balcony. Ele tá rodando muito bem, galera. Eu vou colocar o mínimo agora pra vocês verem como é que fica o FPS aí. Eu vou ter que entrar no menu lá e voltar aqui de novo. Então, espera um pouquinho aí. Bom, galera, estamos aí de volta agora com todo o nome mesmo que o jogo propõe, né? Como vocês podem ver, em 640 ou 480, galera. Isso aqui é pra galera que tem PC ultra batata, cara. Infelizmente, o jogo vem travado a 60, né? E vamos continuar aqui. Vamos ver se vai aumentar bastante o FPS agora aí. Isso aqui é pra galera que tem aquele PCzinho bem abaixo, né? Aquele PC da crise. Aí, galera. Mesmo nessa parte que tava bem pesada aí, tava dando a 60, ó. Gravando, hein? Gravando. Lembra que essa parte ficou 30 aqui, ó? Com o gráfico e algumas coisas no médio? Olha aí, 640 e 480, cara. Tudo no mínimo. Então, o que tava comentando sobre a Jillzinha, a Jill aí. Não dá pra tirar bastante do de vocês, galera. Olha aí, lisinho. Ah, mas tá feio, cara. Não tá, cara, entendeu? Vou tirar um pouquinho da tela pra vocês aí. Eu não gosto de lidar com problemas. Onde está aquele pedaço? Eu quero que essas pedaços fossem deploiados. Olha aí com o fundo de botão de mirar, velho. Pra mirar, o shield tá pra mirar. Tem que trocar isso depois. O shield pra correr, no lugar de mirar, né? Vai configurar o botão depois. O botão pra correr, na verdade, é o alt. Aqui, ó. O botão pra correr, na verdade, é o alt. Tá vendo, galera? 60 FPS. Olha que beleza. Vou dando lisinho, cara. Tá vendo? Muito bom, né? Lisinho, lisinho. 60 FPS. Beleza, galera. Espero de coração que vocês tenham gostado desse top aí. Como eu falei pra vocês, eu tô em fase de mudanças. O canal tendo problema de jogos de vídeos grátis, que tá sendo desmonetizado de novo, cara. Deu problema de monetização. Não sei o que acontece com o YouTube. Tem horas, cara. Eu não consigo entender. Porque agora eu tenho dois vídeos pra soltar de jogos grátis. Mas, porém, estão com a monetização desativada. Tô esperando eles avaliarem o vídeo e me soltar pra vocês. Tem jogos grátis pra trazer pra vocês aí. E vai ter um sorteio aí também, que eu vou trazer algumas queias de jogos aí em breve pra vocês também. Beleza? Agradeço de coração quem assistiu até agora. Muito obrigado. Eu prezo muito isso daí que vocês estão curtindo, né? Realmente, que eu tô postando pra vocês, né? Que não é legal, galera, entrar no vídeo e ir embora, né? Isso daí cai muito o enganjamento do vídeo. O YouTube não recomenda pra ninguém vídeos assim. A galera entra e dá um like e vai embora. Mesmo que dá um like e vai embora, é complicado isso daí, entendeu? O YouTube não recomenda porque ele entende que a galera... Que meu conteúdo não é o mesmo que tá postado no título, entendeu? Então, geralmente, a galera entende isso aí, entendeu? E eu tô tentando colocar sempre o título mais fiel possível. Tá lá, dois top de jogos para PC prato, entendeu? Entendeu? E é isso aí, beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.